O que é que foi, rapaz? O que é que você tá fazendo aí, rapaz? Eu tô tentando de cedo fazer uns vídeos, uns shots aqui pro YouTube, rapaz, fazer um treino legal, vou ver se o pessoal gosta, se inscreve no canal, fazer um treino bacana pro povo assistir, você tá me atrapalhando desde cedo, rapaz, pelo amor de Deus. Com tanto serviço pra fazer, rapaz, cana pra cortar, que tal pra capinar, milho pra quebrar, você tá aí fazendo videozinho, chatezinho. Tá chovendo, rapaz, como é que vai cortar cana, como é que vai capinar, quebrar milho, que chova, rapaz, não tem jeito não, hein. Videozinho, chatezinho. Rapaz, tanto serviço pra fazer, ué. Vou fazer uns vídeos aqui bacanas pro povo, ver se o povo gosta, rapaz. Não tem pra o povo assistir aqui com essa chuva, ué. Tentando fazer um tempo bacana aqui, o gado tá trabalhando desde cedo, não consigo fazer por isso, ué. Toda vez que eu pego o violão, eu vou tentar fazer um videozinho pra você assistir, o cara me atrapalha com serviço, rapaz, quer que eu trabalhe 24 horas por dia, quem aguenta isso, rapaz? Tô atrapalhando não, meu filho, tô atrapalhando não, tô falando só do serviço que tem pra fazer, ó. Você tá aí fazendo videozinho, chatezinho. Tá maluco, rapaz, com tanto serviço pra fazer? Fica aí em videozinho, ó, ó. Tá doido? Ah, vou fazer um tempo como aqui, rapaz. Fazer um chatezinho aqui, já vou. Ah!